Você que tá fora de São Paulo, fica agora com a sua programação local. E é claro, meu povo, que eu sigo pra São Paulo a partir de agora, trazendo tudo que você, né, tudo que você precisa saber aqui no nosso SP no ar, ó. Hashtag SP no ar, participe você também aqui da nossa programação. Uma médica morreu vítima de dengue no litoral norte de São Paulo. Outros cinco casos são investigados para a gente, tá, para a gente ter uma ideia. No ano passado, a região registrou 95 casos. Este ano já são mais de 40. O ano inteiro passado, 2018, 95. A gente tá no segundo mês do ano, já são mais de 40. Ou seja, o número pode ser muito grande, muito alto em 2019. Papai, mamãe, vovô, vovó, família brasileira, preste atenção na reportagem. Tá voltando tudo. Febre amarela, tá, tá voltando agora a dengue de novo. Então, tome cuidado, tem que fiscalizar o seu quintal, também do vizinho, e faça a diferença você, tá bom? Cuide bem do seu quintal, não deixe a água parada, tá bom? É o conselho do Peruca, você sabe muito bem o que fazer pra você não ser a próxima vítima. Notícia da madrugada, criminosos se dão mal em troca de tiros com a polícia. Alô, alô, zona leste de São Paulo. No confronto, os dois criminosos que estavam com veículos roubados acabaram sendo baleados. Carlos, quer ver? O Bardi, o povo estava desesperado já, passada sete horas, você não aparecia nesse programa. Bom dia a todos, boa semana pra todos. Tá tudo bem? Ótimo. Suave na nave? Aí eu vou dar na sua rede social lá, é a mensagem que você deu no domingão pra todo mundo, mensagem. Você é um cara otimista, não é, Renato Bardi? Sempre, sempre. Nós devemos sempre ser otimistas. Vamos seguir? E não desistir nunca. Bora? Bora? Então vamos lá, só um pouquinho mais pra cá, sim. Não, muito obrigado. Mas fica no telão. Obrigado, diretor. Aqui, tá bom? Muito obrigado, diretor. Foco, quadramento. Vai, mostra. Atenção, Renato Bardi, pra essa história. Em caso que parou São Paulo, parou o Brasil, uma repercussão também não só aqui no Brasil, mas também uma repercussão internacional. Foi preso o último suspeito de matar um casal de bolivianos e o filho deles, um menino de oito anos. Isso aconteceu no fim do ano passado. O crime aconteceu em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo. Outros dois suspeitos já haviam sido presos e agora a polícia procurava esse homem que seria o responsável diretamente por essas mortes. Seria cunhado, que seria tio da criança. A reportagem vai falar da prisão, vai falar do caso. Ah, e aliás, não foi preso aqui no Brasil não, tá, Renato Bardi? A reportagem te conta tudo. Renato Bardi, a pergunta é, ele deve ficar preso na Bolívia ou ser transferido pro Brasil? Então, isso vai ser discutido, vai ser discutido. O governo boliviano tem um grande acordo com o governo brasileiro, tanto é que moram aqui só no estado de São Paulo sem ter mais de 40 mil bolivianos. O correto seria o quê? O governo brasileiro já pediu a extradição dele pra cá. Então, o governo boliviano deveria mandar, deve mandar sim, sabe por quê? Porque ele tem que ser julgado aqui e condenado aqui. Mas é diferente, em alguns outros países, eles não mandam o cidadão que é preso, vamos dizer, o cidadão boliviano. Se não existe esse acordo, ele não vem, mas ele deverá vir, porque esse homem tem que tomar uma pena máxima. Renato Bardi, só pra gente poder esclarecer. Ah, Peruca, mas ele ficou na Bolívia, não foi extraditado, não foi mandado para o Brasil. Ele vai ficar livre da pena, da condenação? Não, ele vai, o processo corre aqui, continua correndo aqui, ele poderá ser condenado à revelia e aí sim, aí ele pode cumprir a pena na Bolívia. A pena aplicada no Brasil serve na Bolívia? Tudo depende de um acordo entre o governo brasileiro e o governo boliviano. 20 anos de condenação aqui, 20 anos lá. É o que se espera. Seria isso. A cadeia lá é pesada, não é como aqui não. É mais pesada do que aqui. Muito maior. E essa aqui é... Muito maior do que isso, é o que se espera aí. Esse homem não pode ficar em liberdade de hipótese alguma. Atenção flagrante do helicóptero da Record TV, tem flagrante da cidade de Guam. Olha, Bruno, foi com um grave acidente que aconteceu agora há pouco aqui na Raimundo Pereira de Magalhães, na região de Itaipa, Zona Norte de São Paulo. O motorista deste veículo perdeu o controle por algum motivo, mas provavelmente também somado aí o problema de velocidade excessiva. Olha só a marca do pneu que ficou na pista. Ele estava do outro lado, no sentido oposto. acabou varando ali, pulando a parte do canteiro central e aí foi parar no poste uma pessoa ferida, corpo de bombeiros e CT ainda no local, Bruno Peruca. Obrigado, comandante Juan. Olha só essa história, meu povo de casa. Jovem de 26 anos, baleado em pizzaria na Grande São Paulo, morre dois anos após o crime. O homem que atirou nela após uma discussão, tá? Esse homem, ele atira, vai embora. Esse caso teve uma repercussão muito grande na época. Agora tem um detalhe, o assassino ainda não foi julgado, gente. O problema da justiça brasileira é essa demora, né, pra resolver também, pra fazer o julgamento. Vou te dar um exemplo simples. Nos Estados Unidos, o cara comete o crime. Agora, daqui poucas horas, ele é julgado, condenado e já vai pra cadeia. No Brasil, demora até 10, 12, 15 anos, depende do dinheiro do criminoso. É sempre assim, tá? E agora tem que ser julgado, tem que ir pra cadeia, porque a vítima morreu. Aliás, já perdeu a vida, desde quando, né? E tudo aconteceu. Ficou numa cama, não conseguiu se locomover. Uma tragédia pra família. Que caso, hein, gente? Olha, atenção, 7 horas 13 minutos. Um bebê que nasceu com um problema. A gente não consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. Precisa ser transferida essa criança pra um hospital, pra fazer uma cirurgia urgente. Aí é o seguinte. Ah, não tem vaga. Aí a mãe vai lá, na central de vagas, outro dia. E aí? Ah, mas não tem vaga hoje também, não. Mas vai ter quando? Ih! Ninguém sabe quando vai ter. É, é. A mãe falou, peraí. Eu vou arrumar um advogado. Vou entrar na justiça. Porque se a justiça entrar na história... Ah, meu filho. A minha criança, o meu filho vai ser transferido, vai fazer cirurgia. Quer ver? Aí a família entra na justiça. A justiça vai lá e vem a determinação. Olha, internamento, com urgência, cirurgia, obrigatória. A justiça mandou. Sabe o que aconteceu? Nada. Nem mesmo com a determinação da justiça, a família não consegue nem com esse documento, nem com essa determinação, uma transferência, uma cirurgia. Preste atenção no drama dessa família que não sabe mais onde procurar ajuda. Roda. Procura pelo ladrão que atirou em um mecânico durante o roubo. Tudo aconteceu na zona sul de São Paulo. Eli Álvaro Zanotti tem as informações. Bom dia. Bom dia, Peruca. Bom dia pra você que nos acompanha. O Thompson Vieira, de 23 anos, tinha acabado de chegar em casa com a moto. A gente tem as imagens da câmera de segurança da casa de um vizinho. Elas mostram esse momento. Ele tinha entrado e você vai ter que reparar num homem que tá carregando uma sacola no fundo da imagem. Ele consegue entrar na garagem um pouquinho antes do portão fechar. A polícia acredita que teve uma briga ali dentro. O Thompson provavelmente reagiu ao assalto. E aí o portão abre, repentinamente o ladrão sai, atira. O Thompson cai, baleado na calçada. E ainda assim o assaltante tem o sangue frio de voltar na garagem, pegar a moto e fugir. O Thompson foi socorrido, foi levado pro hospital das clínicas. Chegou a passar um período internado, mas não resistiu e morreu. Olha que dó, infelizmente essa história aí gente, que caso. Obrigado Álvaro Zanotti, aliás tava com saudade. Tava quatro meses de férias Álvaro Zanotti. Olha flagrante, olha só essa imagem, presta atenção. Um homem de moto, ele não consegue parar no cruzamento, bate num carro e cai sentado em cima do carro. Tudo aconteceu num cruzamento, já já vou te contar onde foi. Atenção meu povo, fique comigo que eu vou e eu volto. Tudo é muito rápido, fique aqui na Record TV. Daqui a pouco. Fala Brasil 7 horas e 28 minutos, atenção, estou de volta com esse caso impressionante. Um enfermeiro foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma paciente gente. A vítima estava internada e ela falou o seguinte, olha, fui dopada. Fui dopada por este homem. Mas peraí, você consegue se lembrar do que aconteceu? Ela fala consigo. Ela dá detalhes deste crime, deste abuso. Roda. Acaba de passar o adulto, a gente parece que está num tubogão. Tem muita coisa para ser feita. Espero que faça nesse governo aí, outros que vêm que vai resolvendo essa situação, né? Que está muito crítico. Olha, obrigado pelo carinho da sua audiência. O SP NoAr termina aqui. Fica agora com o Fala Brasil. Até amanhã, Lombi. Até amanhã. Bom dia. Abraço. Abraço.